E aí galera, aqui sou o Felipe Brasil Game, bem manos, hoje eu trago mais um vídeo pra vocês, dessa vez pra comentarmos sobre Call of Duty World War 2, rapaz, pois é, o game que ficou gratuito na Playstation Plus desse mês de junho de 2020. Na verdade, cara, eu queria comentar sobre esse jogo, eu queria falar, trazer esse vídeo no geral pra vocês, bem antes, tá, eu tava esperando tentar lançar esse vídeo dia 3, dia 4, dia 1 é meio difícil, né, porque dia 1 ainda não tem tempo suficiente pra todo mundo da Plus baixar o jogo pra curtir, mas eu queria trazer no início do mês, mas teve tanto vídeo agendado pro canal, tanta coisa pra postar, velho, que eu tava produzindo e que ainda vai ter mais pra frente, é, teve também tantos, tantas informações, tantos updates, cara, tantos rumores sobre o Call of Duty 2020, o suposto novo Black Ops, né, Black Ops Cold War, Black Ops 5, Black Ops Reboot, jogo da Treyarch, jogo que não é da Treyarch, se vai ter Royale, se não vai ter, tantos rumores, um atrás do outro, que realmente, eu trouxe uma maratona de vídeos aqui, uma pequena maratona de vídeos aqui no canal, comentando uma, algumas informações, trazendo aí pra vocês, o pessoal que acompanha o canal tá ligado, mas agora, finalmente, a gente tem uma janelinha aberta pra trazer esse vídeo que eu queria trazer lá no início do mês, mas só agora é na metade exata dele, do dia 15, é que a gente tá conseguindo trazer ele aqui, cara, mas pelo menos é legal, né, porque já teve, já teve 15 dias em que a gente jogou, pelo menos eu, né, joguei o game, vi como que o game tá na Plus e tudo mais, mas também agora tem mais 15 dias pra se você ainda não baixou, ou não, pelo menos colocou na sua biblioteca, dar uma olhada. Então, bem, antes de qualquer coisa, fazendo uma breve introdução, caso você não saiba, caso você esteja perdido no assunto, é na Playstation Plus do Playstation 4, neste mês de junho de 2020, e está disponível gratuitamente pra fazer um download, Star Wars Battlefront 2 e Call of Duty World War 2. É até engraçado, né, a gente para pra pensar, porque muitas pessoas, eu não sei, tá, eu nunca joguei esse Star Wars aí Battlefront, não manjo nada de Star Wars, sou totalmente leigo no assunto, manjo tanto de Star Wars quanto a minha avó deve manjar, mas eu vejo muita gente, por exemplo, comentando que o Star Wars Battlefront 2 é uma espécie de Battlefield tematizado no Star Wars, que realmente a mecânica é muito semelhante ao BF, então chega a ser engraçado, como você vê, que no mesmo mês a gente tem quase, quase, por pouco, um BF e um COD no mesmo mês. Muito louco pensar nesse ponto de vista, né, bem interessante, olha só como esse mês foi muito bom, cara, como as coisas estão bem bacanas. É claro que assim, nem tudo é 100% rosas, 100% flores, ainda assim, por mais que estejamos recebendo um jogo gratuito por pagar a Playstation Plus do Playstation 4, ainda assim é zoado o fato de que a Playstation Plus é obrigatória, no PS3, por exemplo, ela não era. Eu lembro até que quando eu comprei o PS4, eu falei, nossa, agora eu pago a Plus? Mas que coisa, mas pelo menos o serviço online deve ser muito melhor, já que agora não é mais gratuito, e a qualidade é praticamente a mesma do PS3, então assim, você só paga porque os caras querem que você paga, sendo que você já paga no console deles, pra jogar online é obrigatório pagar o bagulho, enfim, eu não gosto muito disso, é só você ver que no PC mesmo nem precisa pagar online nem nada, é só entrar e é safe, tá ligado? Mas enfim, isso é outra discussão, eu quero comentar aqui, na verdade, sobre o Call of Duty World War II, que vocês estão vendo na gameplay de fundo, e cara, eu tenho que dizer pra vocês como eu estou feliz com a melhora que este jogo sofreu, cara, na verdade ele sofreu muitas melhoras ao longo do tempo, né? Quem jogou o World War II desde o início da carreira dele, lá em 2017, deve saber que o game já teve um histórico de melhorias muito grande. O World War II, pra quem não sabe, cara, ele foi lançado com diversos problemas, já era possível se divertir lá no início, tá? Com certeza, uma galera já curtia ele no início, mas o game não teve o melhor lançamento do mundo. A conexão era bem problemática, a Sledgehammer Games sempre teve problemas de conexão em todos os codes que ela fez no início, sabe? Nas primeiras semanas, era simplesmente quase injogável. O jogo também foi acusado de ser muito... como é que eu poderia dizer? Muito simples, sabe? O jogo, você só podia escolher um perk, você só podia ter um tipo de granada, o jogo era muito simplório em muitas coisas, sabe? Algo que muita gente não gostou também. Depois, mais pra frente, o jogo foi mudando, o jogo foi sendo alterado, depois os caras começaram a... Cara, é isso que eu bato palmas pra Sledgehammer Games, cara, eu já comentei isso outras vezes aqui no canal. A gente vê tantas empresas... tantas não, mas vai, por exemplo, a gente vê a Treyarch. A Treyarch, ela lança uma atualização por dia no jogo praticamente. É uma loucura e é toda hora tentando melhorar o jogo, nerfando arma, bufando arma e tudo mais. E assim, é claro, essa prática de você tentar balancear o jogo constantemente, ela está adiando o inevitável. Todo mundo sabe que a Treyarch, ela tá lá atualizando o jogo atual dela, mas quando a vida útil desse jogo atual acabar e um próximo code de outra desenvolvedora ser lançado, a Treyarch vai parar de fazer atualizações pra esse code atual e vai focar na produção do seu próximo code. Então, por exemplo, o BO2 tinha atualizações pra caramba, hoje não tem nenhuma, hoje, quer dizer, quase nenhuma, porque resta a linda que saiu uma atualização que capara todos os hackers, mesmo seis anos após o jogo ser lançado. O que é bem legal, oito anos, na verdade, caraca, faz oito anos que o BO2 lançou. Vai tomar no cu. E enfim, é óbvio que depois que o BO2 passou a sua vida útil, ele não teve mais atualizações. Então, se você entrar lá, só tem as mesmas armas apelonas, porque as armas apelonas não se invertem mais. Então, o que é bom é bom, e o que é ruim é ruim pra sempre. E sabe, isso também aconteceu no BO3, acontece hoje no BO3, acontece no BO4, realmente acontece. Mas, ainda assim, é muito legal, porque o importante de um code mesmo é a sua vida útil, cara. É o tempo que ele está recebendo conteúdo novo de forma massiva, de forma constante. Isso que é o legal. E a Treyarch sempre se atentou com isso. A Fiend Reward, a gente sabe que é completamente o inverso. Ela lança o jogo, se você gosta, beleza. Se você não gosta, vaza, porque ela não vai mudar pra você. Eu acho que todo mundo sabe disso, eu não quero nem bater nessa tecla, porque acho que todo mundo aqui já sabe desse canal, né, velho? E a Sledgehammer, cara, é o ponto que eu mais... Realmente, eu gosto de ver essa personalidade que a empresa conseguiu construir, tá ligado? Eles fizeram o Advanced Warfare, que teve vários problemas que eles não quiseram corrigir. Seja de conexão, de balançamento, de várias outras coisas. Então, o jogo teve vários probleminhas que eles se negaram a querer corrigir, dando uma de W da vida. Depois, a gente teve também no próprio World War II, no lançamento. Tinha várias coisas que os fãs queriam que fossem corrigidas e essas coisas não eram corrigidas. E quando foi mais ou menos em maio de 2018, que ainda estava na vida útil do game, né, mais ou menos ali perto de sair a sua segunda DLC paga do Season Pass, houve uma mudança de direção, né? O Michael Coundry, que era um dos maiores cabeças dentro do estúdio da Sledgehammer Games, resolveu sair da empresa por algum motivo. A gente não sabe o que é e, sinceramente, não acrescenta tanto na discussão, mas, de qualquer forma, ele saiu e, provavelmente, outra pessoa deve ter substituído ele, né? Outra equipe criativa, talvez, até mesmo. E só dele ter saído, não só dele, né, mas de toda a equipe dele mudar o seu comportamento a partir da saída dele, cara, eles começaram a virar uma Treyarch da noite pro dia. Eles começaram a lançar atualizações constantes, começaram a lançar melhorias o tempo todo, eles começaram a realmente nerfar armas e a bufar armas de uma forma incisiva. Faziam isso antes? Faziam. Mas, assim, mudou muito, cara. Mudou num nível estratosférico mesmo, tá ligado? Pegaram granada lá e era uma granada só e agora tinha duas. Remodelaram totalmente as divisões do game, que cada divisão tem quatro habilidades. Remodelaram todas as quatro habilidades. Tem habilidade... Hoje, por exemplo, você vê que você tem uma 12 que atira bala de fogo e a Tatman. Na época, era a habilidade da divisão, não era Tatman. Bioneta era a habilidade da divisão, hoje ele é a Tatman, por exemplo. Só dando um exemplo simples aqui, os perks foram totalmente revisados, alguns foram corrigidos, outros foram removidos, outros mudaram de ordem. Cara, mudou tudo, tá ligado? Eu lembro até hoje, cara, se você procura um vídeo da época, que eu acho que na época eu não gravei vídeo sobre esse assunto em específico. Mas você pode procurar outros vídeos por aí, cara. Sei lá, precisa, tipo, atualização gigantesca World War II. Eu acho que você vai achar. Mano, em uma atualização, os caras mudaram tudo do multiplayer. E o mais bacana, mudaram pra melhor. Ficou muito mais da hora depois que essa atualização saiu. Eu acho que o Call of Duty World War II, por mais que eu já tenha dito aqui no canal que é um game que eu gosto, que é um game que eu me divirto, que tem principalmente um multiplayer que eu acho muito legal. E com certeza o multiplayer de COD que eu mais joguei depois do BO2. Inclusive, falta muito pouco pra ser Prestige Master no World War II. Muito pouquinho. Porque é muito raro ser Prestige Master em qualquer COD. E o único COD que eu sou Prestige Master é o BO2. É só pra você entender como eu gosto de Call of Duty World War II. É claro que também o World War II tem uma série de variantes e uma série de motivos que fazem eu jogar ele ainda mais. Assim como o BO2 também. Eu não acho o BO2 um super incrível ultracode. Na verdade, eu acho, claro. Mas assim, eu não acho ele top 1 COD do mundo, tá ligado? Com certeza não. Tem outros CODs que eu gosto bem mais. Só que o BO2 foi um COD que depois dele veio o Ghosts. Depois dele veio o AW. Depois veio os CODs da nova geração. E eu não tinha dinheiro pra comprar a nova geração na época. Porque eu tava só com o PS3. Então, ele foi um COD que depois... Nos próximos CODs que haviam sido lançados após ele... Eu não gostei muito dos próximos CODs. Eu nem comprei o Ghosts na época. O AW eu joguei. Eu virei, acho, para a gente de 4 ou 5. Mas eu não era tão apegado ao AW. Eu não curtia tanto ele, tá ligado? E os próximos CODs da nova geração eu não tinha dinheiro pra comprar. Então eu fiquei muito no BO2. Olha o tanto de variantes que fizeram. Eu me mantei no BO2 por muitos anos. Por mais anos do que o normal. Por, sei lá, jogar... Joguei ele por 4 anos. Por 3 anos. Ao invés de um único ano. Então, com certeza, foi graças a isso... Que ele é um dos meus CODs mais jogados. Além do fato de que ele tem um público fiel até hoje. Até mesmo se você for no MW2 e da vida no PS3... É mais difícil você achar sala. Enquanto no BO2, se for 4 e meia da manhã... Você acha sala insta-kill no bagulho. É instantâneo, velho. É absurdo. Tem uma fanbase muito fiel. E o Call of Duty World War 2 eu faço um paralelo. Porque ele se encaixa na mesma proporção. Na mesma posição, na verdade. O World War 2 foi um COD lançado em 2017. E ele foi definitivamente... Cara, como eu já falei em diversos outros vídeos aqui no canal, mano. Ele foi definitivamente o último COD até o momento lançado. Focado... Ou melhor, com a sua experiência multiplayer. Focada no modo multiplayer. Porque depois dele veio o BO4. Em que a experiência multiplayer é focada em Battle Royale. E veio o Call of Duty Modern Warfare. Que também tem a experiência multiplayer totalmente focada no modo Battle Royale. Deixando todo o resto a terceiro plano. Com exceção da campanha que realmente recebeu um foco muito importante. Ficou muito legal. Mas enfim, eu acho que eu já fiz um bom número de vídeos aqui. Provando que os dois últimos CODs não estão ligando tanto para multiplayer. Pelo menos não tanto quanto deveriam. O que é totalmente normal, né cara? Porque se você está fazendo um jogo que só tem multiplayer. O multiplayer tem que ser o Tchan. Se você está fazendo um jogo que tem um Royale. O Royale pode ser o Tchan e o multiplayer. Tanto faz. O multiplayer é opcional. Você tem que fazer o multiplayer ser o essencial, não o opcional. E o World War 2 fazia isso. Ele estava na época em que o COD ainda fazia isso. Então você vê realmente paixão na produção do multiplayer deste jogo. Então cara, o multiplayer do jogo veio com pouca arma no início? Veio. Veio com poucos mapas? Veio. Com poucos perks? Veio. Poucas opções? Veio. Poucas opções de classe para escolher? Veio. Veio escasso de muitos recursos? Veio, cara. Com certeza veio. Mas olha só como essa empresa se focou em lançar inúmeras atualizações para melhorarem cada vez mais o multiplayer do game. Inclusive adicionando mapas novos em uma época em que a gente praticamente nunca tinha mapas novos gratuitos de graça por DLC em COD. Eles foram praticamente o primeiro COD a fazer isso, com exceção... Eu não estou contando o BO3, sabe? Porque o BO3 ele teve também, só que o BO3 era tipo mapa fringe só que à noite, tá ligado? Era mapa Redwood só que de neve. Era praticamente o mesmo mapa mudando a temática. O World War 2 não. Era um mapa novo para valer. Inclusive alguns mapas eram de DLCs que ficaram gratuitos depois. Então isso era bem interessante também. Então o World War 2 foi o primeiro COD a lançar esses mapas gratuitos. Fazendo um pouco da obrigação dele, porque só 9 mapas no lançamento é paia. Mas ainda assim, lançaram, o que é bem bacana. Muitas armas de DLC, muitas armas de DLC mesmo. Cara, mano, que jogo com tantas armas de DLC é esse? É muita. E o mais da hora, você não precisa depender de supply drop. Você pode comprar com moeda do jogo, o que é muito bom. Então melhoraram estruturas de mapa, tentaram ajustar cada vez melhor o respawn. Porém ainda mantendo aquela jogabilidade de fronteira do Call of Duty World War 2, que eu já comentei na época, né? Que o Call of Duty World War 2 é totalmente diferente de qualquer COD em questão de multiplayer até o momento. Porque ele é um COD que você não deve virar o spawn. Você deve ficar no meio do mapa e esperar os inimigos virem. É um COD de fronteira. Não dá para você ficar andando em círculo, igual nos CODs anteriores, porque não dá certo. O spawn desse jogo demora muito para virar. Um jogador só não consegue. Ao menos que ele faça uma chacina lá do outro lado. Enfim, manos, eu não sei se o meu raciocínio ficou muito bagunçado nesse vídeo, mas eu só gostaria de trazer ele comentando como eu realmente admiro o Call of Duty World War 2 por causa disso. Levando em conta que ele está gratuito nesse momento, eu acho que é a hora certa de eu dar essa bola para vocês, sabe? Falar isso. Ele é um COD que, assim, por mais que eu já goste dele, por mais que ele é um COD que eu vissei bastante, e que, inclusive, eu já tinha deixado ele de lado, tá? Eu tinha jogado ele por bastante tempo, mas, mais ou menos, o que é em março desse ano, eu já dei uma largada nele, porque, infelizmente, o World War 2 era um COD que ele estava envelhecendo muito mal. Muito mal mesmo. Ele estava naquele limbo em que só tem Precidemaster, só tem uma bolha de jogadores que joga ele, não tem mais ninguém, de novo, sabe? Se você pega um COD que realmente tem um multiplayer bom, você vê que o multiplayer de um COD é bom? Quando você entra no jogo dois anos depois desse ano, três anos depois, e tem gente level 10, level 30, começando, porque o jogo é divertido de maneira atemporal. E quando você vê que tem um jogo que só tem Precidemaster, é porque ele não foi tão bom assim, tá ligado? Ah, Felipe, mas Precidemaster são os caras... É porque o cara gostou tanto do jogo que chegou até o final. Tá, mas aí é uma bolha de jogadores, porque só tem eles na partida. A regra é essa, cara. Escuta o que eu estou te falando, mas até ali isso na tua cabeça. Quanto maior a frequência de Precidemaster em um COD, Precidemaster que você encontra em um COD, pior ele é. Essa é a melhor parâmetro que você pode ter, em relação ao multiplayer, é claro. E ele era um multiplayer que estava envelhecendo muito mal, que só tinha Precidemaster o tempo inteiro, justamente porque ele estava envelhecendo de maneira negativa. A gigantesca... Cara, a grande maioria das partidas eram extremamente lentas, extremamente paradas, com 500 bolsas embates espalhadas pelo mapa, com todo mundo usando 12 de fogo, em um nível, assim, excessivo, de ridículo. Era absurdo. Onde só tinha gente usando isso. E essa Playstation Plus deu uma renovada tão grande, mas deu uma... Cara, o jogo ficou outro game, tá ligado? Outro game totalmente. Até mesmo amigos meus que jogavam direto, até mesmo eu que jogava direto World War II, quando fui voltar na PS Plus, fiquei assustado em como o jogo mudou. Eu comecei a jogar mal. Você acha que eu joguei bem contra a noob? Não, eu joguei mal. Porque quando você chega com vários jogadores novos, os mapas são novos pra eles também. Então a movimentação pelos mapas mudou totalmente, porque o pessoal não se movimenta da maneira que deveria. Os mapas ficaram totalmente imprevisíveis de novo, sabe? Deu uma nova cara ao game. Eu tive que reaprender a jogar novamente, sabe? Depois que eu reaprendi que eu peguei o jeito, o jogo ficou ainda mais divertido. Não porque, Ah, Felipe, tem muito noob, você está matando tudo e tal, não sei o quê. Não, cara. A questão não é essa. Esse não é o objetivo. A questão é que tudo está fluindo de maneira natural. Tudo está com uma ótima fluidez. Não tem mais gente usando as mesmas armas, usando as mesmas variantes, usando aquela mesma arma de DLC, que é cara pra cacete, mas que o cara junta pra comprar, porque sabe que é apelona. Junta pra pegar aquela 12. Todo mundo de bolsa em beta espalhada. Volta e meia você encontra? Com certeza. Mas a maioria, cara, está usando armas comuns, tá ligado? Está usando fuzil, está usando sub, tem gente usando sniper, LMG, divisões diferentes, classes diferentes, resistência, comando, todos, cara, tudo de recurso que o jogo tem, você vê o tempo todo. Não tem mais todo mundo fludando, tá de concessão, caindo de paraquedas toda hora, jogando a gangada do céu. Você encontra isso uma partida ou outra. A frequência está muito menor, porque as coisas estão muito diversificadas, cara. O jogo realmente melhorou muito. O jogo já havia melhorado muito pelas DLCs, pelas atualizações que a Zed Remer apresentou. Mas, depois dessa plus, cara, velho, eu acho que eu já amanheci três dias seguidos jogando esse bagulho. Tem amigo meu, que, o meu amigo Enzo mesmo, que aparece direto aqui no canal, na verdade volta e meia, faz um tempo que ele não aparece no canal, e sim, nas lives ele aparece direto. O cara jogava COD até BO3 e abandonou, sabe? Ele meio que deu uma enjoada. E a gente, ontem era quase seis horas da manhã, a gente estava no TDM on fire, velho, jogando, mano. E tipo, uma galera, tá ligado? Infelizmente, existem alguns poréns nisso tudo. O World War 2, infelizmente, ele tem uma dificuldade muito grande em achar sala, mesmo quando tem muita gente jogando. É um jogo que realmente demora, o matchmaking dele é meio problemático, ele é muito perfeccionista, pra encontrar a sala perfeita pra você. Além disso, os servidores do jogo estão com um grave problema pra aguentar a demanda de jogadores. Tem tanta gente tentando jogar, que tem dia que você simplesmente não consegue ficar online dentro do game. Realmente, houve situações, teve dias mesmo, a galera do Instagram, que é a minha companhia do Instagram, tá ligado? Que, velho, teve dias que eu fiquei uma hora, uma fucking hora tentando logar, e não dava, e eu fui fazendo glitch, velho. Fui fazendo glitch, um glitch que um amigo meu me ensinou. É facinho, velho, se você não manja. Fica no menu do game, fica apertando, no menu do multiplayer, bola X, bola X, bola X, bola X, bola X, uma hora entra. Uma hora entra. Simples. Quando eu estiver carregando lá, entrando no multiplayer, bola X, bola X, bola X, entra. Enfim, o vídeo ficou muito grande, bem mais grande do que eu achei que deveria, eu achei que ia dar uns 8 minutos, mas tinha muita coisa pra falar. Cara, realmente é um COD que vale muito a pena, se você não gostou dele no lançamento, eu já diria pra você jogar hoje, porque muitas melhorias foram feitas por parte da empresa, mas com a Plus então, foi só um foguete em cima de tudo, de tudo, cara, foi só algo assim que só lançou o jogo mais com além, ficou muito mais da hora. Parece que você tá jogando um COD no lançamento, e pra qualquer pessoa, é uma experiência imperdível, ainda mais levando em conta que está gratuito. Uma pena que tá só disponível no Playstation, e não existe crossplay, mas realmente seria legal se isso acontecesse em todas as plataformas, né? E olha que depois de comentar tudo isso, eu nem falei dos zombies, hein? Que também com certeza é diversão garantida. Mas, ô manos, era basicamente isso, comente aí, cara, você que nunca tinha jogado World War 2, começou a jogar agora, comente o que você está achando do game, você que jogava o game direto, comente o que você viu de grande mudança, após a massiva quantidade de jogadores que entrou nessa PS Plus aí. Enfim, fique à vontade pra comentar o que vocês acham a respeito. Eu realmente, cara, eu acho que o World War 2, acima de uma experiência multiplayer, acima de um multiplayer de COD, que pode ser bom ou não, ele passa uma mensagem de que você pode melhorar. Tudo dá pra melhorar, tá ligado? Nós já vimos CODs que lançaram ruins e terminaram ruins, CODs que lançaram bons e terminaram bons, mas eu, pelo menos, cara, eu digo que o COD World War 2, ele foi um game que lançou ruim e terminou maravilhoso. Se você ver os primeiros vídeos que eu fazia em 2017, eu criticava muito o game por diversos pontos, e hoje eu só tenho elogios, porque o número de melhorias é assustador, cara. A gente vê muita gente que não pode ouvir uma pessoa falando mal do joguinho que ela gosta, e já rotula a pessoa de chorão, como vocês devem bem saber, achando que as pessoas que estão criticando o jogo, e são simplesmente falando isso da boca pra fora, e não querem que o jogo melhore por causa disso. São críticas construtivas que a empresa deve ouvir pra que o seu jogo seja melhorado. E a Sledhammer ouviu o cara. Eu gosto de COD World War 2 muito mais pelo aprendizado, e pela filosofia que ele apresenta, do que pela própria gameplay do jogo até mesmo. Mesmo a gameplay sendo muito divertida. COD World War 2 é a personificação da importância do feedback na franquia COD.